Música Direto da Bicho Mania A Bicho Mania que é uma clínica veterinária que eu tenho a maior segurança de indicar pra vocês porque é a minha clínica veterinária a que cuida dos meus peludos e que eu tenho toda a segurança e a confiança na hora que eu venho aqui hoje eu tô com a doutora Andréia que é uma das veterinárias que cuida dos meus amados não é Andréia? gente, vocês não sabem a confiança que eu tenho nela vocês não tem noção o que ela diz pra nós é lei e hoje a gente vai falar de banhos com esse calor, não é Andréia? qual é a frequência que eles têm que tomar banho? existe uma frequência determinada? então, a gente normalmente fala em no máximo um banho por semana não fazer com menos frequência do que isso salvo exceções quando tá tratando algum problema de pele às vezes precisa de assim de anão usar um shampoo terapêutico mas pensando na questão do calor do bem-estar térmico deles uma vez por semana o que é bem legal nessa época e vale conversar sempre porque algumas raças convém a tosa a tosa ajuda bastante nessa época do ano muito, muito, baixar o pelinho conforto térmico deles fica bem melhor existe alguma raça que não é indicado fazer a tosa? tosa a máquina tem que ter cuidado raças a mais clássica é o Lulu da Pomerania o Spitz alemão que não pode ser uma tosa baixa com lâmina porque eles têm um probleminha de pelo depois que não cresce padrão para ele então tem que ser uma tosa tesoura uma tosa com adaptador aí sempre recorrer aos meninos fica linda a tosa de um ursinho fica a coisa mais linda e proporciona um conforto para eles maravilhoso muito, é um bem-estar térmico que é essencial nessa fase do ano tem muita gente que tem aquele hábito ou que está na praia ou até na cidade está muito quente dá o banho no cachorro com mangueira e deixa ele secar por si isso é indicado? é perigoso porque ali na pele molhada no pelo molhado fungo e bactéria vai ter tudo o que precisa humidade e calor então esse secar sozinho muitas vezes custa um tempo grande e se um animalzinho já tem tendência a ter um problema de pele para ter um problema de dermatite de fungo é um pulinho depois a gente não sabe nem da onde que veio e é por isso então o ideal é lavar e secar bem com o secador secar bem com o secador e quando está secando se a gente vai fazer em casa porque está na praia e não tem uma pet de confiança eu sou muito assim se eu viajo eu não gosto de levar em uma ponte que eu não conheço eu prefiro daí eu dar o banho tem que secar escovando o ideal é você é pelo longo e tirando os nós secando e a gente recomenda bem isso faz aquela meia sola clássica em casa assim que voltar da praia marca uma olhada com as gurias dá aquela geral mas usar aquele bom senso no secador de cabelo está quente para ti está quente para ele tirar o excesso da areia da sujeira para manter esse bem estar em casa para estar dentro de casa depois quando volta da praia faz aquela geral e a gente sempre tem muita dúvida em questão com essa questão do ar condicionado tá a gente compara grosso modo muito com a rinite nossa né é um calor de quase 40 graus a sensação térmica lá fora tu entra no ar de 15 e dá aquele choque começa a espirrar tem raças que são mais sensíveis principalmente as de narizinho curto o shih tzu o bulldog então eles sentem muito essas trocas bruscas é então tem que ter um pouquinho de cuidado com o excesso do ar e aquele ressecamento que o ar condicionado produz né de deixar o ar mais seco né então tudo isso tem que ter um pouquinho de cuidado botar às vezes umas vasilhas de água praia mais light porque é um ambiente mais ameno de temperatura né mas agora aqui na cidade tem que dar uma controlada na questão do ar sim e pra quem vai viajar então fica a dica tem que vir antes da pet deixar as vacinas em dia isso pra levar o bichinho toda a segurança isso não se incomodar depois né e o ideal acho que é até levar a carteirinha junto se tiver uma emergência sim tu tem aqui num outro lugar que não conhece teu animalzinho pelo menos tu tem ali o histórico dele não é e sendo pacientinho nosso a gente tá sempre à disposição mesmo que longe fazer contato com a clínica a gente tem tudo no portuário com certeza a gente presta essa assessoria pros veterinários essa é uma tranquilidade que a bichomania nos dá gente eles estão 24 horas à nossa disposição pra nos dar toda a orientação não é e a gente se sentir muito segura e poder aproveitar o verão como deve ser com tranquilidade com saúde é isso aí muito obrigada por hoje semana que vem tem mais bichomania